Salve rapaziada da tranquilidade, então no vídeo de hoje estou trazendo um arquivo que para mim é um dos mais roubados do 5vm E é nada mais nada menos um arquivo que faz você matar qualquer pessoa com um tiro, sim apenas um tiro, pode ser no peito, no braço, até no pé do boneco que você vai matar ela E ainda por cima estou trazendo de graça para vocês, é só estar baixando e usando, eu só peço uma coisa em troca para vocês, que é sua inscrição e seu like que me ajuda demais E rapaziada, vê o vídeo todinho aí que eu vou estar explicando como funciona, vou estar mostrando na prática também, para depois vocês não ficarem perdidos E é isso, bora parar de enrolação, vamos logo para o vídeo Então rapaziada, estou aqui com o arquivo de um tiro, como vocês podem ver, só um tiro já mata E lembrando rapaziada, vocês podem ver que eu estou com a embot free do canal aí, que puxa para o peito, está ligado? A embot ainda está funcionando em alguma cidade aí, ajuda muito se você combar esse arquivo de um tiro com um embot do peito, está ligado? Mano, acabou, você vai matar todo mundo, vai ficar muito roubado, está ligado? Tipo assim, vocês podem ver que acabou o jogo, a gente quebra o jogo, sua mira e atira, está ligado? Mas caso você queira um embot para a cabeça, vou estar ativando um embot na cabeça aqui para vocês verem, está ligado? Espera aí rapidão Rapaziada, agora estou com um embot na cabeça aqui, para vocês queirem um embot para a cabeça, é o melhor x que está tendo, o ESP, consegue ver através da parede Dá para saber onde é que tem cara, está ligado? Só está vendo o cardzinho que eu vou deixar aqui em cima na direita, está ligado? Melhor cheat que está tendo rapaziada, o mais seguro, o melhorzinho do momento, vocês podem jogar aí suave, que você não vai tomar ban, está ligado? Isso aí eu me garanto, que você não toma ban com o nosso cheat, está ligado? Aí, pode ver, aqui eu estou com um embot na cabeça, mas eu vou desligar, vou tirar aqui, vou deixar só embot no peito, está ligado? Para vocês verem como funciona, está ligado? Agora eu estou com um embot só para o peito, está ligado? Ó, toma, não preciso nem fazer muito esforço não, velho E vocês podem ver aí, ó, está tendo um esqueletinho, dá para saber onde é que os outros estão, por causa do nosso cheat, está ligado? E é isso, deixa eu achar mais uns caras aqui para estar demonstrando para você, o bagulho é bom mesmo Ó, já morreu, aquele ali, ó, morreu também Então lá no fundo, morreu rolando, aquele ali, esse aqui está com o peito debaixo do negócio Morreu também Morreu também, é roubadão, está ligado? Não tem nem graça jogar assim Eu vou desativar agora embot, está ligado? O peito, vou jogar sem nada, só com o esp Pronto, apesar, agora eu estou sem nada aqui Estou com o esp para saber onde é que estão os caras, está ligado? E eu vou mostrar para vocês aí como é que é Lembrando, apesar, que eu não jogo, então eu devo estar um pouco... Não devo não, eu estou ruim Porque eu não treino, está ligado? Só nem fazer bem, mas eu jogo direito Vocês podem ver, mano, não precisa nem fazer esforço, eu estou ruimzão aí, ó A gente mira aí no peito do cara e só fefe Esse cara rola, ó Morreu Morreu também, está ligado? É poucas ideias, está ligado? Ó, esse cara está parado aqui, eu vou demonstrar para vocês, eu vou atirar aqui no pé do cara, ó E mata, está ligado? Então é cá, pô, fi Esse cara aí deu sorte Mas é isso, rapaziada E lembrando, rapaziada, deixar um avisinho aí para vocês aí Não é toda cidade que está funcionando nesse arquivinho, está ligado? Na maioria Morreu Na maioria, como eu estava dizendo, na maioria está funcionando E aproveita enquanto está funcionando, tá ligado? E aproveita, tá ligado? Na cidade PVP que eu sei que está funcionando é a Cush, a VG, a Norte, tá ligado? Essa cidade aí está funcionando E é isso, rapaziada Cara, enfim E lembrando, rapaziada Que a cidade de RP da Lotus Group toda está funcionando também Então vamos pegar ali a Tóquio A conexão SP Deixa eu ver qual mais Paraíso Opus, eu acho que é da Lotus também Essa cidade toda está funcionando na maioria, rapaziada Só se você está entrando e testando Se não estiver funcionando, o máximo vai acontecer Se é não funcional, então você é que cada cidade, tá ligado? Você não conseguir entrar, mas é isso Testem aí E boa, rapaziada Só força aí Morreu rolando E é isso, rapaziada Agora que vocês viram até aqui Bora lá para a instalação Que eu acho que é o que vocês querem ver, tá ligado? Não tem segredo Qualquer um consegue fazer Só está prestando atenção aí Deixa eu matei esse cara aqui Já foi Bora lá, rapaziada E rapaziada Vamos logo para a instalação, né? Que é a coisa mais fácil do mundo E lembrando, rapaziada Qualquer dúvida que vocês tiverem aí Só está entrando aí no meu Discord Primeiro link aí na descrição Nós temos uma equipe de suporte Para te atender da melhor forma possível lá Só está entrando lá Abre um ticket lá E explica a sua dúvida Que não vai estar te ajudando, tá ligado? É isso Primeiro link aí na descrição Só está entrando lá E agora vamos aí para a instalação Primeira coisa que vocês vão fazer É ir na descrição do vídeo E baixar esse arquivinho E depois que baixou Ele vai vir desse jeitinho Vocês clica com o botão direito Vem em extrair aqui Pronto Depois que extraiu Vai gerar esse arquivinho aqui Vocês copia ou recorta ele Vem aqui No seu ícone do 5VM Clica com o botão direito Vem em abrir o local do arquivo Vem em 5A E aqui é o seguinte, rapaziada Se vocês não tiveram uma pasta chamada Mods Igual até aqui Vocês vem aqui Clica com o botão direito Vem em novo Pasta E cria uma pasta chamada Mods Igual a minha Mas como eu já tenho Eu não vou estar criando E rapaziada Quem é das antigas aí Tá ligado? Que antigamente Tinha a citizen de um tiro Que faz basicamente O que esse arquivo faz, né? Você mata o cara com um tiro Só que antes O ruim é que você tinha Que ficar limitado a uma citizen, né? Você só podia usar a citizen Que vinha com o arquivo, tá ligado? Você não conseguia mudar E agora eu consegui pra vocês aí O arquivo Então você pode usar Qualquer outra citizen Que você quiser aí Pode usar citizen pra FPS Citizen massinha E que vai tá funcionando, tá ligado? Você vai tá com o seu citizen aí Só precisa vir aqui Nessa pasta chamada Mods E só tá colando aqui dentro Vem em colar Eu pedi pra substituir Porque eu já tenho Mas já tá aqui Perfeitamente E caso vocês tenham interesse também No pack de armas Ou então no mod de ruas Ou num traçante Ou então aquele sangue Que você viu aí no vídeo Aquele sangue top mesmo Vou tá deixando o card Desse vídeo aqui Rapaziada Que tem tudo Que um PVP player Precisa, tá ligado? Tem citizen Tem traçante Tem som Tem mod de ruas Tem pack de armas Tem tudo lá Rapaziada É só tá entrando lá É só tá indo lá no vídeo E tá escolhendo o que vocês quiserem E feito isso rapaziada É só tá fechando aí E tá aproveitando Tá ligado? E muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Se puder tá deixando o like E se inscrevendo no canal E lembrando Qualquer dúvida É só tá entrando lá no meu Discord Primeiro link na descrição E é isso Valeu Tchau Tchau